Olá, eu sou Daniel Almeida, cofundador e idealizador do Stay Film. Eu acredito que para você acordar todo dia de manhã e trabalhar, você tem que ter um ideal muito certo e um objetivo muito grande para você vencer as dificuldades do dia a dia. Eu acho que toda vez que a gente está falando de empreender no Brasil, principalmente, a gente precisa estar disposto a enfrentar gigantes e barreiras que todos os dias vão surgir na sua vida. O Stay Film é um produtor automático de filmes online que possibilita a qualquer pessoa transformar suas fotos e vídeos que estão nas redes sociais em filmes incríveis com efeito e qualidade de cinema em dois minutos. O que permite que você compartilhe isso em qualquer lugar. Consequentemente, ele acaba tendo uma rede social para a interação desse conteúdo. Hoje o Stay Film já produziu mais de 2 milhões de filmes em um ano e meio de aplicativo. Está disponível em todas as plataformas, iOS, Android e Windows Phone e já é acessado em todos os lugares do mundo. Um grande desafio que eu vejo como empreendedor é conseguir executar as coisas. Não porque é difícil executar, mas para você executar bem, você precisa ter informação, capacidade e conhecimento. E muitas vezes, na correria do dia a dia, nos compromissos da empresa, a gente não consegue dar tanta atenção para isso. Por isso é muito importante você buscar parceiros, players do mercado, concorrentes, parceiros que de repente de outras frentes que talvez você nunca imaginou, mas que conhecem de negócio, conhecem de mercado, para te ajudar a tomar as melhores decisões. Para te ajudar a ganhar alguns passos naquela caminhada. Para te ajudar de repente a errar menos ou errar mais rápido. Acho que é muito importante a gente ter esse apoio, conversar, discutir a sua ideia, discutir o seu negócio. Não fica pensando porque você tem uma ideia ou porque você está pensando em mudar o seu modelo de negócio, de repente de abrir uma nova loja, que se você contar isso para alguém, você vai perder, esse cara vai poder fazer aquilo. Não, pense o contrário. O que esse cara vai poder fazer para você ganhar, para você acertar mais. Acho que é muito importante essa troca de informação. Quando você está falando para alguém o que você fez no seu negócio, como é que você fez aquilo, quais foram as dificuldades que você teve, é um momento que você tem para refletir e digerir tudo aquilo que você aprendeu, às vezes em um ano, dois anos de empresa, às vezes em seis meses. Ou às vezes ontem você teve uma situação que talvez você não digeriu ainda. E quando você compartilha isso com alguém, comenta, conversa com alguém, óbvio que tenha também a acrescentar, não adianta você falar para qualquer pessoa, acho que você tem que saber filtrar, que é o tipo de pessoa que você está buscando, que é o profissional que está ali na sua frente. Mas busque, busque pessoas que possam te inspirar, busque pessoas que já fizeram coisas legais, às vezes não tem nada a ver com a sua área, mas que de repente pode usar um método, ou usar um meio, ou usar um processo que ele fez para você colocar dentro do seu negócio e conseguir fazer com que isso seja um diferencial. Porque assim, o que faz a diferença entre conseguir ou não conseguir fazer alguma coisa é tentativa, erro e aprendizado. Então na verdade o que a gente tem que pensar é, nada mais funciona do que você tentar, testar, analisar e ver o que você pode melhorar no dia seguinte, ver de repente qual é o outro caminho que você pode fazer. Quando a gente fala de estratégia, principalmente de divulgação, ou de conquista de mercado, de novas estratégias, a gente trabalha muito dentro do Stay Film e tentativa e erro. E muitas vezes a gente acha que está com a ideia na mão e a gente coloca para rodar e não funciona. E aí o que você tem que fazer é, meu, não é desistir, mas é olhar onde você pode mudar, o que você pode fazer diferente, perguntar para as pessoas o que elas acharam, ou qualquer outro parceiro que tenha já essa experiência de negócio, ele vai poder te ajudar com pesquisa de mercado, com informações de qual tipo de empresa já deram certo ou não nessa região, nesse processo, nesse formato de mercado. E aí você ganha tempo, você ganha de repente um... Às vezes aquela empresa não deu certo por um outro motivo, mas você aprende aquilo e consegue aplicar no teu negócio. Então é sempre importante você pensar como uma esponja, o que você pode absorver no lugar que você está, das pessoas que estão ao seu redor, dos negócios que você está se envolvendo e fazer disso material para você ganhar expectativa, ganhar força e ganhar atração.